Uma matéria muito bacana, essa matéria é uma matéria que eu me emocionei, feita pelo Vesgo e pelo Tucano, é uma matéria que fala sobre o amor de um fã pro seu ídolo, acompanha pra você ver como tá legal essa história, roda aí por favor, vamos lá. Mais uma festa no Rio de Janeiro, não uma festa típica na verdade, uma festa diferente. Há todos os globais que vocês já conhecem, mas com uma surpresa mega bacana, o que repórter mesmo? Na semana passada nós tivemos a surpreendente declaração de Sharon Menezes de que ela é muito fã dele, salgadinho do Catinguelê. Eu chorei quando eu ouvi a voz de salgadinho telefone comigo. Salgadinho do quê? Do Catinguelê. Ele está agora aqui no telefone. Mentira, mentira. Alô galera, alô Sharon. Para, é sério que eu vou chorar de verdade. Tudo bom, Sharon? Oi, senhor. Prazer imenso falar com você, viu querido? Sou um grande fã da Sharon, tá? Eu tava brincando. Ela tá chorando aqui, ó, salgadinho, ó. Ele faz parte da minha adolescência. Você já viu como é que um fã se comporta com o seu ídolo? Mostra um fã, por exemplo, de Justin Bieber. Mostra um fã aí dos Beatles. Mostra um fã de Michael Jackson. Mostra um fã agora de Village People. Ah, 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 ah. Sim, por isso hoje nós preparamos algo inédito. Sharon Menezes vai ter a oportunidade de conhecer o seu maior ídolo, salgadinho, escatinguelê. Nós estamos muito felizes que você se sensibilizou com a Sharon, cara. Olha, eu fiquei sabendo desse fato maravilhoso. Foi o dia que me ligaram em casa do Pânico, né? Eu fiquei surpreso, porque eu também sou um grande fã do trabalho da Sharon. Quem não é, né? Vamos lá, vamos relembrar salgadinho, a gente fala a música e você canta. Lua vai! Lua vai! Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não... Não deixa cantar, pô! Inara! Inara, 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 Inara. Inara, 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 Inara. Hoje nós temos uma grande surpresa e... Inara, 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 Inara. Teremos uma festa da Rede Globo e Televisão. Várias celebridades, inclusive a dona Sharon Menezes. E o que faremos com o salgadinho? Vamos disfarçar o salgadinho de assistente de câmera. Nós temos o nosso assistente de câmera. Vamos mostrar aqui? Separa se são parecidos, cara. Você vai agora fazer um troca-troca com ele. Tá preparado? Tô preparado. Tá preparado. Já fez troca-troca já? Nunca, na vida. Bota a barbinha nele, faz um disfarce aqui. Vai botar o boné também. Vai ficar disfarçado e vai ficar atrás do nosso câmera. Qual será a reação de Sharon Menezes quando ela vê o seu grande ídolo nesta grande matéria? Uma homenagem para Sharon Menezes e Salgado. Preparado? Preparado, vamos lá. Então fala partiu. Partiu. Mais animado. Partiu. Agora como homem. Partiu. Valeu, cara. Vamos lá. Salgadinho e Sharon Menezes. Mais uma matéria do Domingo Legal. Vai lá. Será que não é legal uma peruca? É, uma peruca. Não tem peruca. Não é uma peruca. Ficou muito legal você de confuso sobrinho. Olha só o sucesso. Vinícius Tardio também está na novela. Você é muito fã dele? É, curtindo o trabalho dele agora. Agora? Tipo, semana passada você não curtia muito? Pois é, né? Qual que é o nome dele? Não sei. Primeira novela que você está fazendo na Globo? É. Você já está preparado para milhares de mulheres gritando seu nome? Então, acho que eu vou esperar viver isso, né? Quem é o cara que você mais paga a pau na Rede Globo Televisão? O cara de Gabos Mendes. O cara de Gabos Mendes. Tony Ramos eu gosto muito. Tony Ramos. Tony Ramos. Você escolhe certinho lá a carne? Linguiça do Tony você gostaria? Oh, grande Tony. Fica lá a linguiça peluta, né? Quem da novela que você contrassenou que você é fã? Juliana Paiva. Cara, eu estou bem encantada por Juliana Paiva. O amor de Julieta, Julieta. Mudaria de time? Não, sou flamenguista. Então eu não faria tudo. Que são extremos, gente. Eu faria muita coisa. O amor de Julieta, Julieta. Você já teve a oportunidade de cruzar com algum fã histérico? Sempre tem, né? Alguém que você cede um pouquinho. Está preparada quando chega muito fã? Acho que sim. Vamos ver, porque tem uma galera aqui, ó. Uns fãs aqui, ó. Quem é fã da Ju Paiva aqui? Ju Paiva. Linda, perfeita, meu amor. Tá, mas vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta. O teu loiro é 8.0? É o meu amor. Não, né? Creio que não. São fãs. São fãs do Brasil inteiro, né? Gostoso? É muito legal isso. Quando, por exemplo, está comendo. Gostoso? Aí não é muito legal. Não, acho interessante. Cada momento é momento. Então todo mundo, quando ela estiver no restaurante, atenção. Não esqueça desse momento. Ela adora. Ela for morder, ela colocar o garfo na boca, venha com 30 máquinas e tire 5 fotos. Tem um boato que o Léo Batista é um robô. Você já viu imitação de Léo Batista? Não, não. Por favor. Aos 45, o Pedrinho Sequeira fez. Desculpa. Faz imitação de uma pessoa que você não sabe. Não faz imitação nenhuma. Nenhuma. Eu não consigo nem... Vita uma bicha. Cara. Uma bicha. Não sei. Ficou legal pra caramba. Esqueleto, né? Nossa, bicha. Você fazia o esqueleto? Que? Qual que é a frase do esqueleto? Hein? Tudo bom? Como é que o esqueleto falava? Não. Força muito a voz. É que com essa barriga é difícil fazer esqueleto, né? Não, eu bebi ruim. Faz uma voz famosa, então. Aqui é o Wolverine falando. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Ouviu bem? Oi, só um minutinho. Ele não quer fazer o esqueleto, tá com um pouco de má vontade. Vamos pedir pro dublador do Herbert Richard vir aqui. Obrigado. Tchau. Mariana! Pare, pare, pare. Deus faz que eu amo. Essa é a relação fã, ídolo, ídolo, fã. Vai lá, eu tenho que ir embora. Meu produtor tá me chamando. Fala outra coisa que não tá dando bora. Churro, carrafa, vocês tão ralentando. Vem cá, vem. Esse é o nosso diretor. Você acha que ela pode ser paniquete? Eu posso, essa é a dança da paniquete. A dança da paniquete? Agora faz o teste com o diretor. Quer ser paniquete? Ups, caí. Já passou pela potroninha da felicidade? Aê, olha quem está mais aqui. É, mas já é repórter desse programa, é repórter mesmo. Depois de ter arrotado. Você arrotou no pânico, não é? Arrotei. E olha o brinco que caiu. É uma pipoca, né? Meu brinco. É um brinco. As pessoas comentaram. As pessoas comentaram. Vai grudar o brinco com chiclete. Vai grudar o brinco. Você é uma pessoa que tem o espírito do pânico. Eu gostaria, primeiro, te dar os parabéns. Essa novela maravilhosa que você vai fazer agora. E nós somos tão simpáticos, que nós vamos deixar você... Sentir. Você assistir a novela. Assistir a novela primeiro. Fazer a piada depois com o que vocês assistirem. Entendi. Você acha honesto? É bom que eu consigo pensar no que eu vou dizer. No que você vai sacanear também. É, isso. Xero, vai assistir a novela. Obrigado. Eu volto já, gente. Você promete falar com a gente depois. Traga uma linguiça pra vocês. Você quer uma linguiça? Eu quero uma linguiça bem grande. Eu vou trazer duas, então. Beleza, uma pra mim e uma pro mesmo. A saída da festa. Ela não percebeu que ele tá iluminando. Não percebeu. O tempo inteiro eu reclamei até da luz pra ver se ela falava alguma coisa. Essa barbiche horrorosa que colocaram nele. Ela tá ali dando entrevista. E a gente vai esperar uma saída pra fazer a surpresa pra ela. Estamos aqui com ele, Saulo. Bom, Saulo, eu vou apresentar pra vocês. É o marido de Xero Menezes. E esse filho da mãe está sabendo de tudo que estamos fazendo. E ela não imagina até agora o que ela... Não imagina ainda. Agora é só esperar como é que vai ficar essa saída aí. Você acha que ela chora, né? Eu espero que não, porque ela já chorou, né? Não, mas ó, mas agora é ao vivo, né? Você fica com ciúme. Salgadinho? Não. Onde está salgada? Onde está salgada? Mostra ali, olha, tá vendo? Muito bem. Quem que você é fã de verdade? Você é fã de alguém? Sim. Alanis. Não tenho vergonha, eu já falei pra ela, Sandy. Tinha todos os álbuns inimagináveis deles. Você choraria com a Sandy? Não, já encontrei com ela. Já tô mais calma agora. Eu era fã, assim, do Axl Rose. Axl Rose, aqui. Sabe quem era meu ídolo máximo quando eu era adolescente? Quem, quem, quem? Marcelo Novaes. Sério? Tipo na época que ele era o Raída 4x4. Aquele shortinho azul com a Babalu, aquela pegação. Eu não sabia que você gostava. Vem cá, ó. Também toca aqui. Quem é um cara que você sue ver na sua frente, um cara que você é realmente fã? Cara, o editor de vocês. Esse cara realmente, ele faz milagres. Isso mesmo é tão difícil. Cara, eu vou fazer um cara. Cara, eu vou fazer um cara. Cara, eu vou fazer um cara. Por quê? Por que você fez isso? Isso não é engraçado. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Que é tanta merda. Tu é o cara, meu irmão. A gente trouxe aqui pra Sharon, mas não fala nada pra ela. Qual você acha que é a reação se a gente colocar ela? No caso, Sharon Menezes. O seu grande ídolo. Salgadinho do Catinguelê. Seu ídolo. Ela era muito fan dele. Que bonitinho, vocês são fofos. Tá vendo aquele cara ali atrás? Você tá segurando a luz? Tá vendo? Você não tá reconhecendo, não? É o Anderson Silva. Não, não. Gente, minha. Não fala, não fala. Ah, não fala. O que é isso? O que tu tá fazendo aí? Eu vim ver a Sharon. É ele mesmo. Que barato. Prepara que agora é hora. Choras poderosas que descem e rebolam. Prontão, as fagosas, só as que incomodam. Super sazinha. Uma salva de palmas. Você acha que ela vai chorar quando vê o Salgadinho? Eu acho que ela vai rir. Eu acho que ela vai ter um acesso. De riso, porque a gente conhece ela. Quando ela fica nervosa. Quando ela fica nervosa, é. É, quem que é o Salgadinho do Catinguele? Eu não escuto, cara. Tá vendo? Ele não é da época. Pra quem não é da época, você também é muito jovem, mostra aí uma música do Salgadinho. Quando o temporal passar, vamos ver. Tudo no meu palizar, podemos conversar. É muito sucesso, o Salgadinho. Em 1990. Fez um estourou, igual é o Chão. Você é maravilhosa. Só pra falar com vocês, eu tava comendo a linguiça, tive que largar no meio. Comendo a linguiça? É. Vem cá. A gente quer falar. Vem cá o quê? A gente queria falar um negócio com você. Não, eu quero entrevistar. Ai, ai, ai. É porque a gente tá no meio do negócio aqui. Só um minutinho. Quero só saber se... Você tá com farofa. Vem cá, você. Tô não, eu não comi farofa. Como é que foi o primeiro capítulo? Gostou? Gostou. Gostou, ficou encantada. Você assistiu? Infelizmente, a gente fica aqui fora, entrevistando as pessoas, uma pobreza. Posso falar sério com vocês? Com os dois? Eu quero que você... Posso perguntar sério? Da matéria? Sem sacanagem. Agora eu quero entender por que vocês queriam falar comigo depois. Tem alguma coisa aí? Não, não. Não tem, não tem. A verdade é o seguinte. Pela sua matéria, pela nossa amizade, pelo que a gente conversou, a gente queria que você contasse novamente. O tema de hoje é sobre fãs. A matéria é em cima disso, é sobre quem é fã de quem, a menina falou que é fã do Marcelo Novaes, e você já viu. E ela tinha, ela era igual eu, a gente já conversou sobre isso. Você era ou não fã do Salgadinho? Era. Não, é mentira, é mentira. É verdade. Eu falei, eu tinha 14 anos, o que a senhorita fez? De novo. O que acontece? Adolescente, sempre se apaixona pelos cantores, pelos atores. Eu tinha Marcos Palmeira colado na minha parede, eu tinha Leonardo DiCaprio e tinha o Salgadinho. Eu tinha o Salgadinho, legal. E é verdade que você foi um dia, teve um show dele. É verdade. O que você fez, você invadiu o hotel? Não, não fui invadir não, mas eu fui no show, eu fiz amizade não sei como, uma pessoa louca com uma back vocal dele, perguntei pra ela qual era o hotel que eles estavam, e eu fui lá no hotel falar com ele. Certo. Ele vai aparecer aqui, é isso? Não, se a gente gostaria muito disso. Ai, fiquei nervosa. Nervosa? Nervosa. Se a gente vai trazer Salgadinho pra cá. O que o fã mais louco já fez por você, Sharon? Já escreveram carta, já te foram na Rede Globo, televisão. Não, nunca fizeram nenhuma loucura. Não quero falar louco, não. Mas a galera te aborda muito na rua. Ah, porque as pessoas gostam do que foi. Calma aí, tá ruim só. Alô. Salve, Samirão. Há muito tempo você é... Som, som, dois. Há tempo que você tá na televisão? De Rede Globo, são 11 anos. Obrigado. 11 anos de Rede Globo. No Projac, ali na frente do Projac. Tem muito funk, fica lindo. Fica o tempo inteiro, 10 horas. Fica. Por que a gente tá falando tudo isso? Pois é, eu queria entender qual é o motivo dessa matéria. Na nossa equipe, todo mundo, a gente, cada um tem seu fã, cada um tem seu hidro. E tem aqui o Paulinho, quer tirar uma foto com você, se você permite, que é muito o seu fã. Paulinho é assistente de câmera nosso. Eu quero saber se é verdade. É verdade. Paulinho é assistente de câmera. Ai, não! Ai, não! Tira, tira a barba, tira aqui, ó. Você conhece o Paulinho? Tira a barba. Conhece o Paulinho. Ela tá do lado do Salgadinho! Uma salva de palmas, uma das pessoas mais bacanas que a gente conhece. Tira, essa é uma homenagem. Chorada. Ela tá chorando. Tá chorada. Nossa, cara! Você tá muito de parabéns. Meu Deus! Que vergonha! Calma que ele quer cantar pra você. Tenta uma música. Qual que você quer ouvir? Qual que você quer? Lua vai. Lua vai. Lua vai. Iluminar os pensamentos dela. Gente, que loucura. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vá dizer, vá dizer. Se ela for eu vou sentir saudade. Dos velhos tempos. Chorando, bicho. É que emoção agora. Ele não vem nossos pensamentos no ar. Eu não acredito. Será o Menezes chorando. Isso é uma homenagem pra você. Hoje a gente fez uma matéria inteira falando de quem é fã. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu tô morrendo de vergonha, mas eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder vir. Te acompanhei na Rosário. Viu? Também sou um grande fã do seu trabalho. Eu trouxe um presente que é um CD pra você também, Sharon. Eu tentei lá em São Paulo pra ir na sua peça, não consegui. Você não desconfiou? Ele tava o tempo inteiro aqui do nosso lado, passando aqui. Eu falei que tinha alguma coisa, porque vocês ficam fazendo perguntas sem nexo. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Especialmente dedicada a menina Sharon. Porque pra mim você é uma menina muito especial. Eu acho que eu me lembro que foi um dia que tinha muitas fãs lá na porta do hotel. E eu fiquei me achando só porque eu consegui entrar. Ele foi emocionado. Agora a gente fez uma brincadeira. Você tá com esse olho aí quase chorando e chorando. Eu tô tremendo. Eu tô emocionada. Esse cara veio até aqui pra te homenagear. Sério? Juro por Deus. Ele que veio. Depois de tudo que você viveu. É muito maluco isso daqui que a gente faz uma festa. Às vezes a gente tá na brincadeira. Eu e o Vesgo entrevistam um monte de gente famosa. Querem me conquistar, né? Não, a gente só... Eu nunca mais me falo pra perto. É pra você lembrar. Conquistou todo mundo. Pra sempre. Desce presente que o pânico na Band está dando pra você, Sharon. Você tem muitos... Você tá com uma criança aqui. Com uma criança. Agora tem que falar o que representa esse homem que está ao seu lado e o quanto você... Vou falar a verdade. Agora eu vou chorar. Porque assim, você realmente foi uma parte muito importante da minha adolescência. Eu tenho... Ai, eu vou contar isso. Que vergonha. Eu tenho um caderno lá em casa até hoje que eu escrevi pra você. Um caderno assim de tantos eu te amo que eu escrevi pra você. Eu nunca te entreguei. Ai, que louca, né? Legal. Eu quero esse caderno. Eu tenho com você. Pra mim é importante. Ela tá chorando muito. Quantos tiramos tem pro Salgarino. Cara, tem muito. Porque de hora que eu tinha cãibra, minha amiga dizia, não, eu continuo pra você. E ela escrevia. Pra mim é o respeito com todas as fãs, assim, as pessoas que curtem o trabalho de um artista, né? A gente entende isso. Porque quando a gente começou, a gente era muito jovem também, a gente não tava preparado. E de repente a demanda é muito grande de carinho, né? De tantas pessoas do Brasil inteiro. E é emocionante pra mim também, porque tô retomando minha carreira novamente. Fiquei um tempo afastada. E você tem novamente, eu sou fã número um. Obrigado. Que bacana. Dá um abraço. Vamos terminar essa matéria. Super bacana. Linda a homenagem. Ó, sabe o que é o mais legal dessa matéria? O mais legal é saber que a gente tem que respeitar o fã. Porque aqui eu tô como fã. Eu fui fã. Eu sei o que é ser fã. Então, quando um fã vem falar com a gente, às vezes a gente não tá bem e tal. Mas a gente tem que ter respeito por aquele fã de verdade. É isso que todo mundo tem que ter. Só parabéns. Quando a gente não sabe como terminar, a gente pode ir pra uma pão party. O Salgadinho pode fazer um show acústico pra você. Ele pode ir lá pra casa. Ah, Salgadeiro! Ela é tão fã que você sem começar. E nada, 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 e nada. Seu corpo é uma coisa que quero na vida. E no meu colo te mirar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você em Nara Pânico, obrigada. O ator da Globo que quiser mandar uma carta, um tweet, um Facebook para nós. Mande para o Pânico que semana que vem... A gente pode realizar o seu sonho, Tony Ramos. É só ligar pra gente. É com você, Emílio Suri. Tchau! E nada, 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 e nada.